Então, estamos começando aqui o Desenhando com o Del Rey, o primeiro, primeiro Desenhando com o Del Rey, hein, Cariano? Opa! Eu quero fazer um monte, cara, eu quero documentar esse povo que eu acho precioso aí, que fica meio subalterno, que eu acho que é interessante, tem um monte de desenho que está legal por aí, e um monte de história para contar, né? Eu queria pôr isso no canal. Eu acho que a gente fala muito sobre técnica e fala pouco sobre a trajetória das pessoas, sabe? Então, eu acho que essa trajetória é preciosa, até para você entender que tipo de artista que é, né? A gente não é só quem desenha, a gente não é só as nossas ilustrações, a gente é a nossa trajetória que levou a gente a chegar nessas ilustrações, nesses desenhos, né? Então, legal, esse é o primeiro. Você quer falar aí? Fala aí. Se apresenta aí, Cariello. Otávio Cariello com a gente aí, gente. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou o Cariello, eu nasci em Recife, mas eu moro em São Paulo há aproximadamente 36 anos. Então, hoje eu sou mais paulistano do que qualquer outra coisa. Com certeza. Acho que, assim, infelizmente eu perdi um pouco do meu sotaque, né? Ainda mantém algumas coisas, algumas características, mas o grosso, o que ficou foram os R's. Os meus S's já são bem paulistanos. Quando eu mudei para cá, eu tinha 24 anos de idade e aí eu vim embora porque eu acreditava que aqui eu teria possibilidade de ter mais condições de trabalho, né? Recife sempre foi, eu sou recifense, então Recife sempre foi um polo cultural, até hoje é um polo cultural forte, né? No Nordeste. É a capital de uma antiga capitania que foi muito, muito importante. Lá, para tempos idos de bolinhas, você tinha a Bahia e Pernambuco como os dois centros, né? Foi, inclusive, o local onde os holandeses estabeleceram a tentativa de dominar essa região do nosso país. E terminou ficando, né? Conhecida como a Veneza Brasileira. Ah, é? Tinha esse nomenclato? Não sabia não, né? Até hoje. Porque a cidade, ela é cortada por dois rios. No supúrbio, pelo Rio Iberibe, e na região mais central e alguns bairros mais nobres, pelo Rio Capibaribe. Essa brincadeira, Recife era um conjunto de ilhas. E essas ilhas, inclusive, deram nome para alguns bairros que continuam até hoje, apesar de não serem mais ilhas. É o caso, por exemplo, da Ilha do Leite, da Ilha do Retiro. A Ilha do Retiro, inclusive, para quem gosta de futebol, é onde fica o estádio do esporte. Aos poucos, eles fizeram o que fizeram aqui em São Paulo, né? Foram fazendo aterros e aí várias dessas ilhas se perderam. O centro velho de Recife continua na Ilha do Recife. A cidade, ela chama Recife porque é um nome árabe, né? O estado de Pernambuco, na verdade, ele é todo... O litoral de Pernambuco é meio curtinho, mas ele é todo pontuado por corais, Recife de corais. Por conta desse Recife de corais, em Tupi, ele virou Paranambica, que é a panela do mar, a gente tem várias piscinas. E a cidade do Recife tem esse nome árabe, que significa Recife, né? Al-Recif. Então, a cidade, ela começou como ilhas, muitas ilhas protegidas da fúria do mar, por um paredão de Recifes, de corais. Mas aí a gente foi aos pouquinhos, né? Aterrando, aterrando, aterrando. Ah, sim. Rolou de aterrar, né? Ali para usar. E aí a cidade virou um grande aterro, como você vai encontrar aqui em São Paulo, nos rios, né? É, na Pertão Marginal Pinheiros, né? Várias avenidas, inclusive no centro, né? Até um torno que tem uma... Tinha um rio, que é o Agabaú, né? Onde o diabo glavou a cara. Ou a 23 de maio também tinha um rio. O rio até existe ainda canalizado, né? Só que, por conta das bobagens que se produziram, né? A cidade de São Paulo padece muito com alegamentos. Porque esses rios não têm onde... Sim, não têm um sistema de canalização. Pode passar, né? É complicado. Tem uma história do meu avô, Cariano. Só fazer um parêntese aí. O meu avô, já velhinho, a gente foi para a Marginal Pinheiros que ele queria comprar um... Ele foi, na verdade, retirar um produto que ele comprou. Ele era de achar umas peças tecnológicas na internet. E, ah, vamos lá comigo. Você me ajuda a retirar? E eu fui com ele. E ele chegou na Marginal, parecia que fazia anos que ele não tinha ido, que ele não ia na Marginal, né? E ele falou, nossa, é impressionante como tem prédios aqui agora. Eu falei, vô, como assim? Aqui, para mim, sempre teve prédio, né? Trabalhei ali na Marginal Pinheiros, ali na Faria Lima. Ele falou, é, mas ninguém queria... Na minha época, ninguém queria comprar nada aqui. Era tudo o Varzé de Rio, o Pântano aqui. E é difícil para a gente imaginar isso, né? Mas em pouco tempo virou o que virou, né? Pois é. O Rio Tietê, por exemplo, era um rio limpíssimo, que as pessoas pescavam, nadavam. Inclusive, tem o clube, até hoje o clube existe lá, que era o clube de mergulho de barco, né? O Rio Pinheiros, né? Essa parte do Pinheiros que chega em São Paulo, ele é meio esquisitão, porque ele foi... O sentido dele foi mudado, né? Então, ele tem várias estações que fazem... Que impedem que ele vá para o... Para o aspas, lado certo. E isso faz com que o Rio Pinheiros, há muito... Ele seja um tortuoso, né? Mas ele cheira mal, né? Sim, cheira mal. E até hoje ele cheira um pouquinho mal. Então, eu imagino assim, para o teu avô, para a geração do teu avô, isso realmente era um negócio complicado. Como é que você vai morar a vida de um rio que cheira mal? Exatamente, exatamente. Para ele era meio surreal isso aí, assim. Como é que assim que você capitaliza uma área que ninguém quer, assim, né? E que cheira mal e que talvez você até seja desagradável, né? Aos pouquinhos, a cidade, né? Os administradores da cidade de São Paulo começaram a fazer algumas coisas, assim, tomaram algumas medidas bem interessantes. Que é, primeiro, você quer construir alguma coisa aqui? A gente libera você, não precisa pagar nenhum imposto. E aí o pessoal começa a fazer... Exato, é a isenção e o incentivo para você ir morar nesse lugar aí. Estava acontecendo isso muito recentemente ali naquela região do Brás, do Parque Dom Pedro, né? Porque era uma região que tinha sido abandonada e eles começaram a fazer isso. A isenção de imposto, de IPTU, para que as pessoas começassem a construir. Aí construiu-se e está se construindo cada vez mais, né? Muitos edifícios naquela região. Sim, sim. É, não para de ter empreendimento imobiliário. Ah, São Paulo é um negócio absurdo. As cidades inteiras estão fazendo assim muita coisa. A tendência é que tudo fique... É dessa maneira, né? É complicado. E Recife, uma coisa. Densidade. Também está lá, né? Muito rio, né? E é muito mangue à beira de rio. O... Aos pouquinhos, né? Eles ficam tentando fazer com que essas regiões, elas ganhem ocupação através da brincadeira disso. Ah, ele facilita a sua vida, né? Não, compra, né? Assim, compre as meias de varina e leve junto as facas vins. Sim. Cariello, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu quero te perguntar um pouco do seu processo, tá, gente? Para quem não sabe, quem está desenhando é o Cariello, tá bom? O desenho do Fundo é o Rei. Só para apresentar essa parte, aí você já falou um pouco do seu processo também. Tá. O Cariello está desenhando direto no Photoshop e sempre vai ter um... Quando tiver um convidado ou vou chamar o convidado a querer. Se ele quiser desenhar, se ele souber e quiser desenhar, ele vai desenhar. Se não, eu desenho junto com o convidado, no caso de chamar pessoas que não desenham. Então, coisas do tipo, né? Então, sempre vai ter desenho, né, nesse canal. E eu queria saber como é que é o teu processo aí. Eu vi que você fez um layer só e mandou bala. Aí eu fiz um raf. Ele já pintou por cima. É, na verdade, eu fiz um rafzinho. Ah, não, tá lá, tá lá. Tá embaixo. Eu achei que você tinha feito só num layer. Agora entendi. Aqui eu estou... Eu normalmente trabalho com uma só camada. Ótimo. Eu fiz aí para me orientar. Depois é muito provável que isso daqui desapareça. Então, essa partidinha desapareça. Aí eu vou construir cores. Eu estou usando um pincel que vem direto do Photoshop. É, você usa default. Também esquece de perguntar. Pelo que eu disse, você não configura nada, né? Não, não. Eu também prefiro não configurar nada. É, eu tenho um pouco de paciência para ficar brincando com... Ah, faz um pincel mais não sei o quê, mas não sei o que lá. Também, também. Eu divido com você, sabe? Eu entendo que certas pessoas têm a necessidade, né? De fazer alguma coisa mais pessoal. Mas eu acho que o pessoal é o processo, não o material que você usa. Exatamente, exatamente. E se você quiser perguntar, como é que você vê, né? Os processos são... Exatamente. Aqui, por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira. Eu estou pegando uma camada, vou pegar uma azul e colocar esse azul aqui em cima. Bagunçado mesmo, rabiscado, para tentar colocar um valor, né? E uma cor complementar aí para... Um cromazinho aqui. Isso, legal. Mas aí não vou deixar desse jeito. Tá. Vou... Essa coragem, essa coragem que falta para o povo, né? Um pouco, às vezes, né? É, porque, na verdade, a gente pinta despretensioso, né? É igual quando faz desenho e quando está falando no telefone. Antigamente, a gente falava no telefone e ficava fazendo aqueles desenhos lá. É a mesma coisa, cara. Pintar e desenhar, tem que ter esse prazer. Não tem, Cariano? É isso aí. Agora, veja, eu coloco agora com 40%, 50%. Vou e joga e se juntou. Aí, mesclou e se junta. Muito lindo. E aí, começa agora a brincar de... E parece bastante aquarela, né? Um pouco o processo. É, então. O bacana é que eu posso brincar. Eu adoro trabalhar com um fluxo de 50%, de 100% ou 70% e uma opacidade de 50%. Adoro. De vez em quando, eu coloco a opacidade de 100% para dar uns toques do tipo... Aqui, eu dou um toque aqui. Outro aqui. Ah, legal. Legal, não? Para firmar o contraste. É, eu uso muito a 50% porque eu gosto das misturas que a gente consegue fazer, né? Por enquanto, eu estou brincando no geral. Esse azul e branco ficou lindo, hein? É, isso nem vai ficar assim, né? Na verdade, eu ainda vou brincar um bocado porque eu gosto muito de misturar. Eu vou brincando agora e pego o tom e começo a projetar. Então, até 50%, eu já começo a fazer uma espécie de homogeneização desse trabalho. Eu deixo, normalmente, assim, muitas marcas, né? Só quando eu estou querendo fazer um negócio mais cru, mais grosso, é que eu vou deixando todas essas brincadeiras. Mas eu deixo sempre atrás um pouquinho, né? Eu deixo uma lembrança do que foi o tratamento. Eu aprendi esse tipo de coisa, né? De deixar o esboço sob o desenho com o Negreiros. Quando eu vi o trabalho do Negreiros, Roberto Negreiros, eu fiquei encantado. Porque o Negreiros costumava deixar isso. Ele fazia o desenho, mas você via que tinha um esboço ali embaixo. Fantástica a ideia. Isso foi, para mim, foi revelador. Você lembra em que época que você teve contato com o trabalho do Negreiros? Eu tinha mais ou menos uns 15 anos. Faz tempo, né? Eu estou com 60. Cara, então você tem uma trajetória muito interessante, né? Você começou mais focado em artes plásticas, mais focado em ilustração. Como é que foi essa trajetória? Você passou pelo quadrinho? Desde muito cedo. Na minha casa, a gente tinha acesso a tudo que você puder imaginar. Minha família era uma família de gente que tinha um envolvimento com arte. Na verdade, eu sou uma família evangélica. Os evangélicos adoram brincar com essa ideia de arte. Mas aí eu tinha essa facilidade de ter acesso. A gente tinha enciclopédias, livros de arte. A gente ouvia muita música. É de tudo quanto é tipo que você puder imaginar. Cresci... Cultura rica, né? Que interessante, que bacana. Meu pai é descendente de italiano. Minha mãe é descendente de judeus, evangélico. É só uma mistura. Com o todo brasileiro. Essa coisa bem... É um monomito, né? É. E aí a gente tinha, a gente se reunia. De vez em quando a gente se reunia em casa e a gente fazia umas batucadas. O pessoal cantava. Minha mãe tinha um piano. É, eu vi que você tava com o violão aí. Você toca? Eu toco. Legal. Eu tô aprendendo também. Tô pegando os acordezinhos, viu, Carilho? É bom, cara. É muito bom. É bom só não desenhar, né? Isso. Isso é uma coisa que eu acho importante falar. Só desenhar é muito pobre, não é verdade? Na verdade, a gente tem que ter... A gente deveria pensar, né? As possibilidades narrativas que a gente tem com tudo, né? Com o próprio corpo. Pensar é uma coisa fantástica, né? Isso. E sem essa coisa de, ah, eu preciso fazer certo, eu preciso ser incrível, eu preciso ser maravilhoso. Exato, né? Não, eu preciso ter um cargo em tal lugar, eu preciso ser alguma coisa pré-determinada, um destino que já te deram. Não, seu destino você vai construindo. Isso que é o gostoso, né? Isso, isso, isso. Se cobra muito, né, da juventude... Isso, exatamente. Encontrar em vários lugares, se cobra muito a juventude assumir uma postura muito cedo, como se isso fosse definitivo, como se a sua vida fosse definida a partir do momento que você diz, ah, eu quero ser médico. E agora você está pintando de branco em volta, né? Só para dar um... Sim, ó, aqui eu estou começando a fazer umas correçõeszinhas. Estão passando a silhueta, legal, muito bom. Mas não quero perder o fio, pode continuar. Eu acho assim, é um pouco cruel, né? Essa pressão que os jovens têm hoje em dia de que você precisa estabelecer um caminho. E esse caminho você define... Eu não sou um bom exemplo, não, né? Eu fiz quatro faculdades... Mas o bom exemplo como? Como assim se fala que você não é um bom exemplo? Porque hoje em dia eu estou vivendo um período. É, a gente está vivendo um período em que as pessoas tendem a ser muito pragmáticas, né? Você... Isso, é. Se eu vou fazer tal coisa, eu preciso entender... Eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu não tenho cobrança social, né? Qual a vantagem do Luísio? Eu acho que se perdeu um pouquinho essa brincadeira do prazer da coisa. Exatamente. Lá pela década de... A partir da década de 30 até mais ou menos a década de 60, existia uma... Por conta de todas as modificações a partir do começo do século XX, a relação que as pessoas tinham com o espaço urbano, a ideia era transformar esse espaço urbano numa coisa prazerosa. E aí existia um personagem chamado o Flaner, que fica flanando, isso é. Ele sai andando sem destino, ele vai só curtindo o passeio. É o louco do tarô, né? Um pouco. É um pouco isso. E aí esse Flaner não existe mais, né? As pessoas estão com muita pressa, elas não têm mais tempo de curtirem o momento. De parar na frente, por exemplo, chegar no mar, olhar para o mar. Ou chegar na janela, olhar para o céu. Tentar ver nuvem, ver se... O que é que você pode conseguir... O que é que você consegue ver em cada uma dessas nuvens, né? Então, falta isso. As pessoas compram livros, colocam nas estantes e não se dão o trabalho de perder um tempinho. É, o livro é decorativo. É, curtindo. Curta o seu livro que você comprou, bicho. Dá uma olhada no que você comprou, né? Não só a gente vai dizer assim, ah, eu tenho. Mas tem muito essa coisa de... Eu acho fantástico. Eu sou muito... Eu sou muito arado por tecnologia. Adoro a ideia de a gente... Ah, é, legal. Poder estar conversando. É só conversando. Enquanto eu estou aqui usando um programa. Estou trabalhando com zero ou um. É muito legal, né? Exatamente. Você ter essa vida dupla aí, né? Eu acho que é bem legal. Mas tem um lado dessa relação com a tecnologia que é complicado. Sim, sim. Porque a urgência passa a ser uma obrigação. Todo mundo está com muita pressa. Todo mundo está muito, assim... Ah, o que eu vou fazer a partir de agora? Eu não posso ficar parado. E se eu estou parado, eu vou dormir. Eu não posso passar um tempo pensando na contemplação. Contemplando, né? É, exatamente. Então, falta um pouquinho de... Acho que assim, é preciso ter um pouquinho mais de equilíbrio acerca de como é que a gente usa a mídia, como é que a gente usa a tecnologia. Isso aqui que eu estou fazendo, por exemplo, eu faço com certa frequência. Eu faço sozinho. E é um estudo bom, né? Um estudo agradável, né? É, porque... É para se perder mesmo, não é? Ah, é isso. É isso. É isso. Não é para achar nada, né? E eu estou muito cansado de estar achado. Sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que vale a pena a gente se preocupar com a nossa saúde mental. Perfeito. Pensando o que a gente... Eu gosto muito de cozinhar, eu gosto muito de... Outra coisa aqui, né? Que assim, na minha casa, por causa dos italianos, né? Na minha casa se comia muito. Se curtia comer. A minha mãe, os meus pais, tinham uma dificuldade bem... A maioria dos pais, hoje em dia, tem dificuldade de fazer os filhos comerem, né? Não pode comer isso, porque não quer comer isso, então... Na minha casa, a minha mãe tinha dificuldade de fazer a gente parar de comer. Era um negócio, assim, de vez em quando ela ficava irritada. Não é possível, vocês já comeram demais, para com isso. E comia e gastava energia rapidinho e já comia de novo, não é isso? Isso. E ficava parambulando pela casa. Os italianos têm essa coisa de fazer umas férias no domingo, né? O pessoal se reúne, o almoço começa às 11 da manhã e até às 5 da tarde. Aqui em São Paulo, a influência dos italianos fez com que isso acontecesse, né? A gente tem em São Paulo uma coisa muito parecida. Essa brincadeira, né? Essa reunião de gente que tem algumas coisas em comum foi muito forte. Em termos de arte, mas também em termos de curtir as coisas, né? Exatamente. Grupos afim, né? A gente fazia batucada, ninguém estava realmente preocupado em fazer uma coisa linda e maravilhosa. Não, era experiência, né? Exatamente. Era experiência. Eu acho que falta um pouquinho hoje em dia essa coisa. Eu tenho um grupo de amigos que a gente, basicamente, a gente vai almoçar ou jantar toda semana. E é muito legal porque a gente está conversando sobre qualquer coisa. E vai, e vai. A gente se reúne para conversar, para trocar ideia, para mostrar um para o outro o que o outro escreveu. Esse grupo é um grupo de escritores. Mas eu tenho algumas outras pessoas, ex-alunos que viraram amigos. Isso que eu ia falar também, isso é uma boa você falar, Carielo. Você é professor já há muitos anos e de mais de uma coisa, né? Não é só desenho. Você dá aula de quê? Eu dou aula de línguas, né? Eu dou aula de português e inglês. Você é formado em letras, né? Isso. Formado em letras, português e inglês, aqui pela USP. Na Fé Félete. Mas eu também dou aula de história em quadrinhos. Eu sou um pesquisador de quadrinhos. Eu dou aula de quadrinhos na quanta. Mas eu também dou aula de anatomia, aula de perspectiva. Adoro perspectiva. Você está na ativa na quanta direto, né? Ainda está fazendo todo tipo de curso lá. Ainda estou, ainda. Eu acho que assim... Eu estou dizendo ainda porque eu saí, né? É, sim. Porque eu não tenho nada a ver contigo. Eu fui um dos fundadores da escola, né? É, exato, exato. É bom você falar. Era você, Marcelo Campos e mais uma pessoa, né? Bom, na verdade, a brincadeira toda começou em 1989, quando a gente estava trabalhando, né? Começamos a trabalhar para o mercado norte-americano, né? Começamos eu e o Marcelo, através do Art Comics. E o pessoal do Art Comics, naquela época, já falava. Porque já tinha existido, assim. O Jau e o Guau, por exemplo, são responsáveis pelo HQ Mix. Eles montaram uma escola. Eles faziam parte da AQC. Eles criaram a AQC. E essa escola tinha vários artistas, né? Que trabalhavam dando aula. O problema é que eles começam a... Eles também eram artistas. Eles começam a se sentir muito pressionados. Porque você ter uma empresa, você termina virando qualquer coisa menos artista. Exatamente, exatamente. E tem muita gente vivendo esse influxo hoje também, né? Que acaba virando empresário a contragosto e só percebe depois, né? É, pois é. E aí, eles pararam com esse negócio, mas continuaram fazendo investimentos em um bocado de outras atividades que tinham a ver com produção de arte, né? Então, aqui a gente teve os argentinos que vieram para cá, que fundaram a... Aqui em São Paulo, estou falando. Fundaram a Escola Pan-Americana, que está aí, funcionada até hoje. Mas a gente também tem algumas escolas como a Arte São Paulo, a Abra, que já não existe mais, inclusive, porque os sócios... É, eu fiz aula na Abra. Então, tem um bocado de... Sempre existiu um povo tentando investir no ensino de arte aqui em São Paulo. Legal, legal. E aí, o pessoal da Arte Comer diz assim, por que a gente não monta uma escola? Então, eles começaram a nos... Os profissionais que estavam trabalhando, né? Na área, para os americanos, por que a gente não monta uma escola? Mas ninguém queria. Os artistas, na verdade, eles estavam mais interessados em trabalhar, fazendo quadrinho, ilustração. Tinha muito salvo de dar aula. Mas aí, esse germezinho ficou lá, assim, pim, 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 incomodando algumas pessoas. O Marcelo, o Marcelo Campos, foi essa figura, né? Que batalhou um bocado para que a escola acontecesse. E ele começou a... E na época, a fábrica de quadrinhos, já? Então, ele começou a entrar em contato com um bocado de gente. Ele convidou um bocado de gente. Algumas pessoas toparam brincar. E a gente ficou se reunindo. Na verdade, quando ele me convidou, ele já tinha convidado outras pessoas. Nessa época, o povo que fazia parte do Impacto Estúdio, né? Estava no meio desse povo que, em teoria, iria formar o núcleo grosso da fábrica de quadrinhos. As primeiras reuniões aconteceram no meu apartamento. Então, todo mundo que eu me reunia, ficava conversando, trocando ideia, bebendo umas coisinhas, né? Nessa época, eu fumava. E tinha um povo que também fumava junto. Enfim, o pessoal... E isso é o núcleo fundador, né? O núcleo fundador, é. Então, o pessoal do Impacto Quadrinho, que é o Luke, Luciano Queiroz, é o Luke... Luke Ross, né? Luke Ross, é. O Manolo, que é o Manuel... Esqueci o sobrenome dele. O... Quem mais? O... Eita. Gente, o Klebs Jr., que, inclusive, infelizmente, morreu faz pouco tempo, né? O Klebs Jr. Eles desobteram que ia ficar muito difícil para eles, porque eles moravam todos no ABC e eles não queriam estar se deslocando todo dia para essa região de São Paulo. Esse pessoal do ABC não quer ir para São Paulo. Eu não sei o que acontece. E aí eles fizeram... Eles tiraram o time de campo e a gente foi se deslocando. Éramos eu, Marcelo Campos, Rogério Filella... Ah, o Rogério Filella, é verdade. Tinha esse nome que eu... Roger Cruz... Roger Cruz, né? E o J.P. Martins. O J.P., já nessa época, ele já tinha sido, né? Editor de quadrinho. Ele começou a carreira dele como editor na Abril. Inclusive, foi na Abril que ele conheceu todo o povo e ele terminou ficando sócio. Ele virou um dos sócios fundadores do Art Comics. Ah, tá certo. Olha só como a coisa foi se delineando. Todo mundo saiu ali do núcleo e foi se ramificando. Pois é. E aí, nesta época, né? Eu nem conhecia o J.P. Eu fui conhecer o J.P. porque o Elcio de Carvalho entrou em contato comigo. Eu estava trabalhando nessa época fazendo o Amigo da Onça com o J.O. e disse, olha, estou indo para Nova Iorque, eu quero levar um trabalho de alguns brasileiros. Você não está afim? Eu disse, não estou não. Ele disse, sério que não está? Não, não estou não. Não estou não. É, não. Obrigado. Ele falou, pô, que pena. Aí ele foi e fez a viagem, viajou. Chegou em Nova Iorque, ele começou a conversar com alguns editores e a minha revelia, ele levou o material. Ah, levou o teu material. Chegou um determinado momento em que ele me ligou e disse assim, ó, Cariel, eu estou aqui em Nova Iorque, eu estou na Marvel e o pessoal está querendo aí ver mais coisas tuas, porque o que eu trouxe aqui é pouco. Olha só que incrível. Vai lá, leva o material para o J.P. Ele, eu acho que como isso nessa época ficava na Cristiano Viana, aqui nos jardins. Ah, sabe uma coisa? Ok, se o povo está interessado, então vamos lá, vamos ver. E aí levei, eu conheci o J.P. através do portão. Ele foi lá, pegou o meu material. Tá, tchau, obrigado, tchau. E fechou o portão na minha cara e eu fiquei, oxi, nem para me convidar para tomar um café. e aí foi a primeira vez que eu vi o J.P. depois, eu fui encontrar o J.P. na minha casa, que ele foi convidado pelo Marcelo, para a gente fazer as primeiras reuniões para a fundação da Fábrica do Padre. Olha que legal, cara. E a Fábrica do Padre ficou famosa para caramba, né, cara? Porque eu lembro que eu era da OBC, estava estudando para cá com os meus colegas que já estavam procurando escola para fazer a aula e, tipo, ouvir a fala da Fábrica já era uma lenda na minha infância, adolescência. Então, é engraçado você falar assim, nossa, eu fico me sentindo mais velho do que eu sou. Não, não é. Não, não é. É isso mesmo. É experiência, não é. Fala para a junta, vai lá falar para a junta que quando eu acordo elas ficam dizendo assim, ei, eu existo. Mas é muito engraçado, nós devemos muito ao sucesso da Fábrica de Quadrinhos. E é claro. A insistência do JP Martins. JP é uma figura assim, ele é um inquieto, mas ele é muito bom para fazer certas coisas funcionarem. Então, por causa do JP, ele entrou em contato com as altas rodas e ele fazia umas brincadeiras incríveis que muita gente não sabe fazer. E ele sabia, então ele começou a nos promover. Ele, de repente, assim... Mas que tipo de brincadeira? Só para entender. Ele ligava para a Rede Globo e dizia que queria falar com o doutor Roberto Marinho. e a pessoa perguntava assim, não é assim, né? O senhor fala para mim. Ele era estrategista e criava uns estratégias malucas. Muito. E aí, ele falava com as pessoas, olha, porque eu tenho não sei o que e ele era indicado para as pessoas certas. Olha só. Ele conversava com as pessoas certas e conseguia fazer um bocado de coisa impressionante. Então, a partir do nosso segundo mês de funcionamento, a gente estava em pelo menos... Todo mês, a gente estava em pelo menos duas mídias diferentes. Então, pessoal, ficava trabalhando... Interessado, né? Aí vai surgir interesse, né? A gente começou a acontecer, né? É claro, porque tinha os... A gente fazia coisas que eram bacanas, mas sem a ajuda do JP, isso teria sido muito mais difícil, né? De acontecer. Tem que ter alguém ali que tenha um pouco a visão de negócio, né? É, e o JP é o editor, né? Ele começou a fazer... Ele é até meio polêmico, porque ele cortava coisa, né? Ele mudava coisa. Com razão. Com razão. Se você... No Brasil, você vai comprar material de fora, esse material é sempre... A vida é sempre casada. Sempre casada. E aí você... Ah, eu quero publicar Batman. Aí você diz, ah, ok. Para você comprar Batman, você tem que levar junto aí... Comprar uma outra coisa. Uma outra coisa. Uma titã. Né? Então, os títulos que são menos vendáveis, né? Ou que não fazem tanto sucesso, são vendidos em... Com venda casada, né? Para quem quer publicar coisa da Marvel, coisa da DC. nessa brincadeira, tinha muita história que tinha uma relação com outra que não ia ser publicada aqui. Sim. É, o JP ia lá e cortava coisa, cortava a página que estava falando de um evento que aconteceu numa história que nunca foi publicada nem seria. Porque é custo, né? É custo. Você vai imprimir aquilo ali. E não é só isso? Você vai começar a ler uma história e você faz... Poxa, o que isso tem a ver com... Ah, sim. E aí, ele realmente... Ele sempre foi um editor brilhante. O problema é que o tempo passa e os interesses vão mudando, né? Sim. O público muda e também quem está produzindo também muda. Então, há uma uma espécie de achatamento da realidade e algumas pessoas vão sendo superadas, aspas, por outras pessoas. Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, o Rogério de Campos com a Veneta. Nós temos o Forastieri, que foi sócio do Rogério de Campos como editor. Nós temos o... Ai... Gente do céu! Sidney Guzman fazendo... Sim, sim. Lá na MSP, né? Lá na MSP, né? Principalmente das gráficas da MSP, né? Isso, isso. Não tem nada a ver, por exemplo, com a produção da Turma da Mônica. Sim, sim. É só com material... Novela gráfica, né? Isso. O... Então, são grandes editores. O Rogério de Campos e o Forastieri foram responsáveis por ter trazido para o Brasil os cavaleiros do Zodíaco. Então, os camaradas extremamente pespicazes, né? Olhavam... Observar aquilo, né? É. Começaram a entender como é que funcionava as coisas. O... O... O JP é um desses camaradas que foi... Até hoje, né? Ele trabalha envolvido com a produção, a pós-produção de quadrinhos, que é exatamente por causa disso que surgiu o Art Comics. Eles trabalhavam na Abril fazendo edição de quadrinhos, mas eles perceberam que tinha um bocado de demanda para outras editoras, não só para Abril, para traduzir, letregar... Outras funções, né? Essa pós-produção, a pré-produção de história em quadrinhos de fora. e aí eles começaram a fornecer esse serviço para as próprias editoras. Saíram, né? Da Abril e criaram, né? O Art Comics para isso. Para fornecer esse tipo de trabalho. Só que eles começaram a perceber, né? Que ao invés de só trazer material para cá e traduzir, eles podiam tentar fazer uma ponte entre artistas brasileiros, gente que produzir o Brasil e fazer agenciamento, que foi exatamente o que eles fizeram. Fundaram o Art Comics e terminaram fazendo um puta sucesso com esse tipo de coisa. É exatamente através do Art Comics que eu conheci o Marcelo Campos e vários outros artistas que naquela época... E aí isso é o que origina a possibilidade da fábrica de quadrinhos. A fábrica de quadrinhos funcionou comigo e o Marcelo fazendo parte da sociedade por uns cinco, seis anos e aí depois a gente se separou. A gente vivia meio as turras, a gente brigava um bocado. Mas era na fábrica ainda ou você separou já a quadra quanto? Está na fábrica. E aí... Eu nunca briguei com o Marcelo, não. A gente estava sempre sendo muito bem. O Marcelo é um desses grandes amigos que eu conheci através da... Tanto é que você ficou dando aula, né? Se você fosse insuportável a relação com o chefe não seria continuar dando aula lá, né? Não é, então. Eu era sócio e depois me separei faz uns 17 anos. Eu digo, Marcelo, não estou a fim mais, vou embora. não quero isso, não. E permanece dando aula na quanta? Gosta de dar aula de arte? Adoro. Como você vê isso na sua vida até hoje? Você gosta? Eu dou aula desde muito cedo. Com 15 anos de idade eu dava aula de tudo que você pode imaginar. Ah, é? Geografia, tecnologia, física. Ah, já outras disciplinas, sim, sim. Então, pessoal, eu dava aula de reforço para as pessoas que precisavam. Eu sempre fui meu CDF, né? É a figurinha antipática, sabe? A figurinha antipática. É, eu lembro de você, eu acho que a gente se conheceu, bom, a gente já tinha se conhecido, mas eu lembro de uma conversa icônica que a gente teve no guarda-esquina da quanta que você falou do funcionamento da física quântica. E eu fiquei maravilhado porque você terminou a conversa falando que se eles estiverem certos, o universo é música. É isso. E eu falei, meu Deus do céu, cara, eu vou precisar, e eu na época eu tinha a canção dos Ainur, sabe? E eu fiquei pensando, nossa, imagina essa relação mitológica entre música. Falei, putz, muito louco, né? Esse lugar que eu preciso ficar frequentando. O legal, sabe, se você pensar assim, as mitologias, né, todas as histórias, as narrativas de criação, elas todas têm alguma coisa em comum. Se você pensar na questão bíblica, no início, ela era Deus e Deus era o verbo, o verbo nada mais é do que o sol, né? Você cria aí uma sonoridade, e essa sonoridade termina se transformando em matéria, né? a vibração. Então, existe uma relação direta entre som, isso é música, vibração, com a matéria já deu algum tempo, né? Sim. Aqueles experimentos de simática, né? Acho que é simática que chama e a vibração de som que a areia começa a ter um padrão. É fantástico, você tem uma brincadeira interessante em termos de... As mitologias se assemelham. Existe alguma coisa em comum com elas, né? A gente pensa num universo e se esquece que esse universo, esse universo único, essa coisa tem... Ele precisa ter alguma lógica pra além... Não, não funciona. Pra além do... Dessa coisa assim, ah, eu acredito nisso ou eu acredito naquilo. Eu tenho um respeito... Alguma coisa primordial que é mais abstrata, um pouco. É. Eu sou ateu, tá? Eu sou ateu cético, mas eu tenho um puta respeito pela fé. Assim, acho que as pessoas precisam, né? De alguma maneira, de ter fé. Eu respeito muito a fé. Eu não sou muito fã de religião, não. Mas eu adoro, acho fascinante a fé e a maneira como você vai construindo a realidade através dessas narrativas. Sim, sim. Contar a história é construir realidades. Exatamente. Outras coisas fascinantes quando a gente trabalha com arte. Porque a gente começa a brincar de estabelecer uma relação. Você conhece esse o Merci Aliad? Não. Não. É interessante que ele fala do poder do ritual, né? E como o ritual possibilita para quem está praticando o ritual uma realidade alternativa que é muito real para essas pessoas, né? e que faz mudanças muito concretas na realidade dessas pessoas. Então, não é uma coisa que dá para separar, né? Da realidade, né? Não é porque a gente tem essa brincadeira no pensamento mais moderno de que algumas vezes os mitos são fantasiosos, né? São desimportantes no que se refere à praticidade. mas na verdade o que ele mostra aqui é que a gente tem justamente isso. A gente tem o mito como matriz, né? Matriz das realidades que são criadas. Então, na verdade a gente precisa de rituais principalmente porque os rituais nos facilitam muito a vida em termos práticos, né? Se você entra no churriiro quando você vai tomar banho você cria uma série de movimentos e de acontecimentos que é corriqueiro mas se você prestar atenção você faz basicamente os mesmos movimentos toda vez que você entra no chuveiro. O ritual ele termina virando um facilitador de certos eventos quase automáticos ao mesmo tempo em que esses rituais também não apenas facilitam mas eles organizam a maneira como a gente pensa a maneira como a gente vê o mundo e é claro que a automatização ritualística ela termina virando um valor concreto dentro do que a gente pensa quanto gente quanto entidade consciente isso é muito importante a gente começar e é fascinante você pensar por exemplo como é que certas figuras criam que certos grupos criam essas possibilidades de relação a a ideia básica de que a gente precisa se comunicar a gente precisa estabelecer uma uma relação de identidade a gente entender o que a gente tem em comum e isso passa por contar histórias de muitos para os outros isso porque eu preciso inclusive usar a questão da língua todas as questões imagens é isso essa é a brincadeira quando eu estou contando história eu estou na verdade recriando a realidade isso e essa recriação de realidade em certos momentos pode parecer muito estranha pode parecer muito esquisita mas a gente não pode esquecer de que toda essa mitologia ela fazia sentido num determinado momento em que a gente não tinha certas questões quando a gente não tinha celular espertofone era muito importante eu não vou chamar de smartphone de jeito nenhum é uma coisa que não não vou eu sou eu sou a questão não é da língua não eu sou andrófono sou professor de inglês adoro escrevo sim mas eu não considero esses eu tenho uma espertev e um espertofone eles se acham o máximo mas não são é então é isso é propaganda né é propaganda chamar de smart né o negócio é então assim não não eu eu não faço de jeito nenhum ó agora eu tô brincando eu tava eu tava trabalhando é isso que eu ia falar você tá pondo detalhes aí né é eu tava trabalhando aqui eu trabalhei no grosso eu trabalhei com 28% do tamanho da imagem legal e você trabalha todo o tempo sempre um pouco mais afastado primeiro né é é porque a gente consegue ver o geral né a gente consegue ver a como a coisa tá funcionando e eu sou um pouquinho mais rápido mas é que eu tô falando aí eu fico mais lento tá aí depois eu vou fazer detalhes eu vou trabalhar 50% é raro legal muito raro que eu trabalhe a mais de 100 muito raro ah tá bom entendi não vai com mais detalhes do que isso não porque na verdade você tem que pensar não isso vai ser deveria ser visto assim ó sim por que que eu vou chegar aqui e colocar 300% 170 pra fazer detalhes que não faz diferença exatamente mas tem gente que faz tem gente que adora massa sugerida né é o o o o o o que me interessa de verdade é o que eu tô contando em termos de de composição de impressão uso de a paleta então o você se interessa bastante por luz e sombra né nos seus trabalhos autorais você conta dessas estruturas de retrato gosta muito da luz e sombra cor também né o meu trabalho é muito assim né essa coisa meio gráfica né meio quebradona o meu desenho ele não é muito realista mas o tratamento de luz e sombra que eu faço é né sim então eu brinco muito com essa coisa de saber onde é que onde é que a luz bate onde é que ela vai projetar né então eu fico criando muita gente fica perguntando você usa referência uso pra fazer prédio carro não sei o que lá mas pra fazer gente eu tendo não usar não usar né e vejo ah isso tá errado usar não não tô falando isso o problema não é usar o problema é ser prisioneiro do uso de referência sim sim a gente é porque também tem um fluxo né que você experimenta é o que você tava falando antes né esse fluxo com determinados repertórios que você já domina é o que vai fazer com que você você desenvolva uma coisa até surpreendente pra você que seja interessante ali no processo né em termos de luz né de renderização né eu vou fazer alguma eu vou fazer uma modificação aqui que eu acho que é um pouquinho mais radical e aí eu pego uma camada separada tá aqui tá uma moldura eu fiz uma moldura em branco legal ah você fez uma moldura ah legal eu fiz uma moldurinha aqui em branco né pra cortar né mesmo que eu venha trabalhar agora se eu for rabiscar aqui por exemplo né se eu fizer assim tá aí embaixo da moldura legal legal então tem essa moldurinha então eu vou fazer uma uma modificação né um pouquinho um pouquinho radical que é mudar o contraste aqui então eu vou colocar uma coisa mais pesada então eu faço uma camada separada isso pra testar ali é pra testar olha aí dá um contraste que interessante né chama né é um ponto focal ali né isso e aí se eu gostar eu vou embaixo né eu faço com que isso faça parte do do desenho eu colo você costuma trabalhar com muitos layers ou sempre assim Cariano ou varia sempre assim eu tô trabalhando com layers até pra quadrinho tudo né tudo eu tô usando aqui mais layers do que nesse eu tô mostrando né assim tô expondo tudo mas normalmente essa moldura eu faço no final eu faço corte né quando eu trabalho com quadrinho eu uso sempre uma moldura porque eu já tenho inclusive a separação entre cada enquadramento né dos enquadramentos da página e aí eu começo a trabalhar e eu não tenho que me preocupar com limite que eu faço com total liberdade e eu nunca vou passar desse limite então aqui por exemplo né fazer esse tipo de coisa olha lá eu tenho a moldurinha então eu não fico me preocupando muito bom a gente podia num próximo de repente se você topar né a gente podia fazer um outro que você mostra uma página de quadrinho né ou 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 demonstra como você pensa a sua página de quadrinho legal eu posso eu posso mostrar daqui a pouco eu mostro umas páginas de quadrinhos que eu andei fazendo não precisa ser agora fica tranquilo vai na sua aí tá o então e aí você não quer falar um pouco do seu livro também é então eu tô com um livro que tá em financiamento em processo de financiamento através do do catarse já é a segunda vez que você trabalha no catarse né acho que é a quinta vez quinta vez já né quinta vez você quer falar os títulos acho que é legal né o o o o não não vou nem falar todos não porque alguns não foram financiados ah tá bom mas a gente conseguiu financiar portais 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 né que eu eu escrevi né o roteiro é meu e o desenho a arte é do do Pietro eu escrevi e também eu escrevi né legal legal eu tenho o o o artbook 54 que eu fiz já há algum tempo quando eu tava com 54 anos de idade por isso chama artbook 54 54 né e agora tô né nesse processo com artbook 41 porque este ano você faz 44 eu faço 41 anos de profissão né eu sei eu tô brincando então são quatro mais de quatro décadas cara 41 anos de profissão não é pra qualquer um né cara pelo amor de Deus cara que legal é um tempão né é já viu tudo né cara viu de tudo já esse mercado daqui mercado de lá né fez de tudo você trabalhou com animação também a gente fez inclusive com a fábrica de quadrinhos a gente fez um videoclipe pros titãs né os cegos do castelo que legal que legal os cegos do castelo eu não quero mais dormir eu ouvi essa música mas sete e poucas vezes por dia por cinquenta dias consecutiva é quando a animação é assim cara você decora mil você tá cantando até quando você não aguenta mais né isso você já cansou você já não né você não tá mais afim não tá mas não vou te deixar espargir não vamos falar então o livro é o artbook 41 41 anos de carreira né isso e é uma e tá no catarse vou pôr o link aqui na descrição pra galera né vou colocar o seu instagram também instagram você prefere? tudo bem pode ser tá você tem algum site que você quer passar? eu tenho é fácil Otávio Cariello é fácil de achar sim se você digitar Otávio Cariello você vai achar um bocado das mídias que eu uso não é que nem eu que só parece a lana del rei quando meu pai tava vivo né existiam dois Otávios Cariello né no planeta quando meu pai morreu sobrou eu legal o já serve tem mais de noites o então o o o o projeto né tá em financiamento processo de financiamento no no catarse isso quantos dias ainda? faltam uns 40 e poucos dias tá legal ainda tem algum tempo então pessoal que quiser contribuir pessoal que quiser contribuir vai lá acessa reflete lá as modalidades né please please vamos financiar um livro bacana o registro legal de vida do Cariello e de arte essas coisas não se desconectam vida e arte está tudo junto é verdade é verdade aqui eu estou começando a fazer o que me dá mais prazer que é deixar mais geométrico você começa a trabalhar com as linhas a lapidar as formas para ficar ainda mais simplificadas isso eu começo a fazer ângulos mais retos então eu gosto muito de ficar corrigindo corrigindo aspas cara, se isso virar um trabalho eu vou ser muito realizado imagina ficar vendo pessoas como Cariello demonstrar assim e ainda conversar agora só falta uma cerveja aqui do lado eu espero que você consiga sim porque isso é eu acho que é uma experiência fantástica eu gosto muito da ideia da gente isso da gente transformar investindo na experiência vamos ver o que dá é isso aí é isso aí estão sendo dedinhos cruzados aí a brincadeira agora é começar a transformar e tirar ainda é muito sujo eu não gosto muito de limpar demais não eu acho o processo é parecido com o que eu vi seu de acrílica tem uma semelhança na maneira que o seu organismo a brincadeira é a gente tem que começar imaginar que isso aqui é uma ferramenta mais uma ferramenta exatamente o mais incrível é a gente pensar como é que a gente trabalha qual é o processo que a gente trabalha a lógica desse processo se mantém não não com a esferográfica isso é uma boa para falar o Cariello é a maior influência que eu tenho de esferográfica e o pessoal que me conhece me conhece por causa das esferográficas mas foi diretamente influenciado pelo Cariello e nesse artbook vai ter esferográficas também Cariello? vai, vai então sempre tem e eu acho se não me engano tem uma modalidade até um brinde não tem esferográfica? tem, tem uma das coisas é dar de presente um trabalho com esferográfica então eu acho assim eu acho parecido a esferográfica que você faz é parecida com a acrílica que é parecida com o digital e no sentido positivo porque cada um tem sua peculiaridade mas ao mesmo tempo carrega essa questão da geometrização e tal, né? então vamos ver assim deixa eu daqui a pouco eu faço um pouco mais um outro desenho claro tá bom o o o mas deixa eu mostrar posso mostrar aqui alguma coisa? claro claro fica à vontade fica à vontade então vamos lá vamos ver por favor aqui né o aqui você tem algumas páginas são todas as páginas do meu artbook olha só pô dá uma palinha então pra galera aqui por exemplo essa dupla dessa página isso aqui é com olha que maravilha olha aí gente é bem o que a gente tava falando aí tá vendo observando como como ele geometriza também no esferográfico olha que legal e aí não tem só esferográfico tem um aguado aí também não isso aqui é marcador ah marcador legal é um marcadorzinho sabe aqueles sim sim nossa que linda essa luz desse olho nossa senhora o verdinho sobrando ali fazendo o legal é que não tem é muito pouca linha por exemplo aqui no lábio tem uma boca linha eu fico brincando e trabalhando com as canetinhas o o que eu faço com isso aqui é brincar com a a lógica é pensar em massas né então tem massas né e essas massas elas agora são compostas de traço isso eu vou brincar com essa questão de ficar trabalhando com o traço pensando uma página de quadrinho um sketch uma esboção de página de quadrinho de um projeto que não não rolou mas tem algumas outras coisas aqui por exemplo deixa eu ver essa seleção essa seleção você fez sozinho e foi escolhido o que você gostava né legal então é bem pessoal né isso é uma das coisas que eu produzi especificamente para esse álbum tem coisas para esse álbum tem algumas ilustrações como por exemplo essas caricaturas e essa tudo isso aqui foi produzido para esse álbum olha que legal cara é tudo feito com o show muito bom muito bom eu sou muito fã acho muito lindo a qualidade gráfica do seu trabalho sempre achei muito obrigado muito obrigado é uma honra aí a gente poder fazer isso junto aqui ó então por exemplo tem algumas coisas do tipo isso aqui é uma coisa mais velha bem mais velha se é uma história em quadrinho já tinha sido publicada numa revista chamada metal pesado metal pesado legal isso é cultura mesmo tradicional ou é de guache 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 muito legal olha que legal isso a variedade de detalhe pode falar tentar recuperar algumas coisas tem muito quadrinho essa tem alguma coisa que eu nem deveria mostrar mas tem umas coisas tipo ó aqui mais alguns né caricatura agora tem uma o Hulk olha que legal esse Hulk esse também é novo é bem novo nossa que luz legal nesse abdômen hein muito legal essa luz isso começou também naquele mesmo processo você vai fazendo rabisqueira vai jogando pra cá vai construindo depois vai jogando cor e aí você mistura umas coisas e aí vê como é que rola e de repente vai surgindo deixa eu te perguntar uma coisa você ainda faz estudos tradicionais curte ainda fazer faço faço aqui tem inclusive algumas coisas como por exemplo ixi posso mostrar um pouco de nudez não pode pode a gente coloca aqui né pra criança no vídeo ó isso aqui por exemplo é uma página feita só com esboços isso aqui é feito com com caneta isso aqui também caneta bique isso daqui é com lapiseira só lapiseira isso aqui com bique e isso aqui com com caneta tinteiro demais que legal em 2016 2014 2002 né 2005 então zilhões de técnicas diferentes mostrando né coisas que eu andei produzindo aqui por exemplo tem uma um esboço que eu fiz pra uma capa do Conan que foi publicado olha que legal isso é tudo lapis de quando é isso isso é de dois mil de dois mil faz só vinte e dois anos cara é é é impressionante né cara agora agora isso aqui é guache faz vinte anos né lápis aqui guache aqui e aqui é digital digital muito legal pra ver a variedade né os estudos existe uma questão conceitual de cada uma dessas páginas né assim e aí tem tem um quadrinho tem uma porrada de quadrinho aqui por exemplo parece né isso daqui ó essa página eu fiz um remake de um de uma página que eu produzi no esporte gang aliás o logotipo de esporte gang foi feito por mim pelo alan voss jornalzinho voltado pro público infantil e essa história aí eu fiz o roteiro eu desenhei né eu pintei mas aí eu fiz um remakezinho porque a eu não tenho o original e o eu só tinha um jornalzinho eu tentei fazer né um escândalo ficou horrível sabe da coisa eu vou refazer vou fazer o remake aí eu fiz o remakezinho acho que ficou bonitinho e isso daqui esse desenho do batman eu fiz o o esboço a lápis na verdade a caneta quando eu tava fazendo o vestibular pra faculdade de letras ah legal você não pode fazer isso então me deixa que ano? é e e aí você não pode sair você vai meio brigar ficar se fazendo aqui eu vou desenhar aí comecei a desenhar na prova depois eu isso eu fiz a parte digital pra eu fiz em 2019 não ah tá foi uma exposição do batman muito bom né e aí terminei colocando essa coisa mais escura né um negócio mais sim mas vamos ver o que mais aqui por exemplo tem uma 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 brincadeira legal que é isso aqui é a página original a capa original da do 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 FQ em 2001 e as cores do Hermes Tadeu que inclusive infelizmente morreu pouco depois que ele fez isso daqui olha só ah e aqui é um post que eu fiz pra devia esse post é de 1994 em 2017 eu resolvi colocar cor né porque eles publicaram na verdade todo em preto e branco só com o vermelho no pescoço sim sabe o que eu acho impressionante assim vendo seus trabalhos é isso é que eu gosto até de ressaltar pra galera o como é interessante a gente não se limitar a nossa função né ou uma função idealizada uma função mercadologicamente convenida para ser oferecida né e meu você vai de logotipo e faz letras e toca violão e faz tudo né e eu sempre fui apaixonado por isso é é muito bom porque é a prova de inspiração ela vai sendo construída com a sua própria vida com as coisas que você se interessa e não se coloca limite né não fica dentro da caixinha do ilustrador na caixinha do quadrinista né aqui por exemplo todas as fontes do álbum são minhas todas você criou também todas elas então a cada duas páginas eu tenho uma fonte aqui ó eu sempre coloco o nome type né do Moutarachi então essa fontezinha que eu usei aqui é do Moutarachi esta fonte das páginas aqui é uma outra então a numeração aqui por exemplo a fonte usada é a Neko curiosamente dois de japonês mas ó isso aqui é uma uma ilustração com lápis que eu fiz uma colorização coloquei uma cor no Photoshop isso daqui é uma uma ilustração só com caneta caneta Bic né vermelho e roxo aqui eu fiz uma ilustração com acrílica eu fiz a massa em gesso acrílico sobre papel e depois coloquei acrílica em cima no fundo eu fiz a marca dele você pensar em qualquer material que você pode usar e aqui é digital isso é explicado na publicação do Cânio esse personagem é dele e é isso eu fiz digital com Photoshop legal legal tem mais alguma coisa que você quer mostrar aí Cariano dessas você não fica vai quebrar a surpresa não sei se é legal também não são 128 páginas eu mostrei 10 olha quanta coisa que tem para ver por exemplo isso daqui isso fez parte de uma exposição recente na verdade fez parte de um livro o livro Vértigo Além do Limiar muito lindo a geometrização desse rosto está demais eu gosto muito de brincar com isso fazer linhas retas brincar com e aqui tem uma brincadeira é realmente uma brincadeira o padrinho está em inglês mas o o que eu estou falando é é a grande bobagem né deixa eu deixa eu te falar uma coisa se você fosse dar uma mensagem para essa galera nova né que exatamente a gente vai ter mas enfim uma galera nova qual a mensagem que você daria assim tipo o ilustrador que está começando um padrinista então enfim é ó o que você falaria para essas pessoas assim que estão começando logo de cara o não tem pressa tá a pressa é ela é complicada ela ela atrapalha atrapalha muito toma o seu tempo começa a pensar o que é que você pode fazer né dentro das suas próprias possibilidades não fique não fique inventando ah eu quero desenhar como um sozinho lá né não não faz isso vai vai desenhar alguma coisa com a tua própria voz não pensa não pensa em usar a técnica de outro pensa na tua própria técnica muita gente afirma categoricamente ah minha concepção ela é muito é superior ao meu processo de trabalho eu preciso eu já imagino coisas e eu não consigo desenhar é sério essa frase é tão clichê né porque é verdade a tua imaginação ela é de mentira né isso ela é imaterial é ela é prima ela não sofreu a dor de ser crucificada né na matéria aham ela é prima do delírio ela é prima do do isso do delírio exatamente não não entra numas né de achar que ah o que eu imagino é muito superior então não consigo fazer né o pessoal se trava não 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 faz isso não não comete essa sacanagem né com você mesmo não faz isso não vai atrás daquilo que você sabe fazer não fica se se cobrando tem vários grandes artistas né que fazem coisas fora do comum se vocês forem atrás por exemplo do Francis Bacon que foi considerado um dos maiores pintores do século XX né procurem procurem na internet o trabalho de Francis Bacon era a sujeira que ele fazia né as coisas meio ele rabiscava e riscava então os rostos estavam todos é é é borrados vai atrás do Lucian Freud vai atrás do do que está sendo produzido em termos de de quadrinho também você gosta você gosta de quadrinho para de 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 tentar se convencer de que o trabalho desse povo que faz muito bonitinho faz muito realista é a melhor coisa é o mais certo né olha quem ganhou muito dinheiro quem ficou milionário fazendo quadrinho né nos últimos tempos Frank Miller e Todd McFarlane se vocês não entenderam o que eu estou falando esses camaradas tem um desenho que está completamente fora dessa ideia é é é icônico né é icônico então sem essa sem essa de ficar fazendo ah eu quero desenhar como não sei quem porque é é assim que é legal para com isso vai desenhar como só só fazendo ilustrando Carielo porque a gente que que deu aula assim dá aula muito tempo é é vai encontrar umas figurinhas né então para quem não entende o que a gente está falando eu tive um aluno que chegou para mim e falou assim eu quero eu quero desenhar igual ao Frank Miller e ele e tem esse tipo de gente tem esse tipo de gente que quer desenhar igual a outra pessoa quanto tempo eu demoro para ficar igual o o o Jim Lee sabe então isso é um é um empecilho que você se coloca né é um empecilho que você se coloca em muitos níveis né mas assim eu acho que ainda também tem o pessoal também e às vezes você se dá você se apaixona por um traço de alguém e aí você se envereda por ali e aprende com outra coisa mas aí não é querer ser igual a ele não é querer ter o traço dele é avaliação na estética dele e mais dentro do seu caminho da sua trajetória avaliação do trabalho alheio é muito legal porque você aprende você entende o processo exatamente isso é fantástico quando você começa a pensar que isso passa a ser um cânone e fodeu não é só vale a pena eu pagar a aula se eu for desenhar igual o Jim Lee isso para com isso né para com isso começa a pensar né em como o mais divertido eu sempre falo né quem já teve aula já me ouviu falando muitas vezes isso a gente é bom a gente entender como é que os outros fazem é bom a gente entender quais são os processos que as pessoas usam né para compor coisas mas é bom lembrar que toda imitação é para ser ridícula isso muito né muito então para com isso você não quer ser ridículo você quer que as pessoas levem a sério o trabalho que você está fazendo então não vai imitar ninguém quando você avalia legal o trabalho de uma outra pessoa você entende de tal jeito que você começa é pessoal é e você começa a ter sim influência claro que sim existem muitas muitas pessoas assim embora isso não seja visível de maneira muito óbvia e é bom abrir o repertório né aham aham mas eu tenho influência por exemplo do 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 doidinho lá o que doidinho lá doidinho aí bacana né eu tenho influência, por exemplo, aqui diretamente da Laerte, a Laerte me influenciou pra caralho eu tenho uma influência muito grande por exemplo muita gente já me comparou e eu fico todo orgulhoso, porque eu acho um trabalho dele genial, com o Duncan Fegredo esse eu não sei se eu sei quem é mas eu vou procurar Duncan Fegredo é mais recente? é, ele está trabalhando até hoje fez com quadrinho Duncan Fegredo ah, nossa sim, ele desenhou muito Hellboy também sim, ele fez Hellboy eu tenho uma influência grande, por exemplo fica já de referência pra galera, eu procuro Duncan Fegredo Fegredo é espanhol muito bom mas o Duncan é americano ele é inclusive filho de italiano o legal é você começar a entender como é que esse povo constrói como é que eles pensam porque a construção explica um bocado do pensamento de quem está produzindo esse tipo de coisa mas aí você vai lá e tenta aplicar isso nas tuas nas tuas nas tuas artes necessidades é, as tuas necessidades narrativas as tuas demandas narrativas o que é que você quer contar mais do que qualquer outra coisa antes de desenhar como você precisa desenhar o que você tem que entender o que você quer desenhar o que é que você quer contar o que é que você quer que as pessoas vejam quando olham o teu trabalho você está tentando isso não necessariamente precisa ser um conceito um conceito ideal pode ser só a questão da luz da sombra você quer contar na verdade a gente quando conta história quando a gente faz narrativas a gente sempre quer fazer com que as pessoas entendam algumas coisas a gente quer convencer as pessoas de que tal coisa tal fato tal situação elas são interessantes são importantes por não ser importantes para mim é isso que a gente iria fazer é isso que a gente iria usar a nossa arte a gente iria pensar uma maneira de aprofundar em si mesmo isso como é que você como é que você quer que as pessoas o que você quer dizer para as pessoas o que você quer que as pessoas entendam quando olham para o teu trabalho a sua arte o que você quer contar o que você acha que vale a pena ser contado porque as pessoas vão gastar algum tempo olhando o teu trabalho elas vão gastar algum tempo tentando entender o que você estava fazendo exatamente vão estar ali dentro dos seus símbolos tentando extrair o que você quer que elas aprendam o que você quer que elas entendam daquilo que você estava contando se é ah que boa que bela cópia do não sei quem lá ah não por favor não faz isso porque eu vou dar um exemplo uma historinha é real a Quanta fazia reunião chamavam os editores então alguns editores da Marvel dois editores da DC Comics vieram especialmente para a Quanta para fazer avaliação de portfólio para as pessoas terem uma ideia de profissionais que estavam produzindo na área de quadrinho na área de arte de maneira geral e eu ouvi dessas pessoas o que é que elas podiam melhorar ou onde é que elas poderiam continuar investindo e aí tem um artista brasileiro que chegou num determinado momento mostrou o portfólio esse portfólio era realmente impressionante em termos técnicos mas aí o o editor virou para ele e fez assim olha eu não preciso de uma cópia desse artista eu tenho dinheiro para pagar esse artista nossa senhora já explicou tudo isso devia servir de lição para todo mundo que pensa eu queria trabalhar como não sei quem queria desenhar como não sei quem lá não faz isso tenta desenhar como você tenta entender tenta achar a tua voz porque se você quer entrar no mercado você vai entrar num mercado de gente que já está trabalhando de gente que está produzindo e vai ter um bocado de pessoas que na verdade se você quer trabalhar para pessoas que realmente fazem diferença essas pessoas tem condições de pagar os artistas que vocês estão copiando não faz isso tenta descobrir a tua própria voz tenta entender como é que e tem um outro equilíbrio também que eu queria falar com você aproveitando esse gancho teu Cariel porque a gente está vivendo uma epidemia de pessoas com problemas de saúde mental na pandemia na nossa área eu tive um monte de colegas que tiveram dificuldade estão meio perdidos então existe um equilíbrio entre essas duas coisas também que eu acho importante talvez falar porque você procurar a sua arte estar atrás da sua arte estar perseguindo a sua cenoura também tem que tomar uma coisa para não virar uma obsessão que te tira o trilho da sanidade então é importante que você esteja dentro desses limites a coisa vira uma busca também insana eu não sou profissional da área psi quem sou eu para dizer quem precisa do que eu sei eu sei que existem alguns processos que são biológicos algumas pessoas entram em depressão por uma questão biológica estar deprimido é uma coisa comum estar sempre deprimido é uma doença já é uma doença e aí você tem que procurar a ajuda de profissionais exatamente agora sem dúvida alguma a gente passou por um processo que foi avassalador que é essa pandemia maluca que nos obrigou a assumir certo comportamento inclusive contra a nossa natureza que é essa natureza gregária de estar encontrando gente de estar conversando com as pessoas de estar beijando abraçando e uma chuva e uma chuva de conteúdo de Instagram de internet que vai aparecendo que vai te obrigando a levar ah não eu preciso produzir também eu preciso colocar coisa no meu Instagram que às vezes a pessoa fica afoita fica maluca com isso e isso é completamente o contrário disso que a gente está falando que é seguir seu faro é se perder numa arte que te constrói e não é tapautada pelo Instagram pelos likes pelos rios eu acho assim algumas pessoas conseguiram monetizar legal as mídias legal bacana não tem nenhum problema de você ir atrás perseguir mas é preciso tomar um certo cuidado quando você transforma eu estava falando quando você transforma isso em obsessão tem gente que fica inclusive deprimido porque gostaria de ter uma uma entrada na vida dos outros de uma maneira mais definitiva de mais light propagando destino de vida não é demais é preciso dar um certo cuidado porque essa a construção e a destruição de ícones nessa área é uma coisa avassaladora é complicado não tem nenhum problema de você investir em mídia social nenhum problema mas não se esqueça de que existe uma coisa chamada vida exatamente e a vida está muitas vezes no ritmo do seu trabalho ser uma coisa para você se perder que é o que você falava se perder e se achar e se encontrar ser uma coisa de curtição e não uma coisa de exigência um cronograma para seguir para minha mídia social nada disso o que eu acho a produção a produção boa a produção boa desculpa te interromper mas a produção boa é a produção que faz você se perder em você mesmo não é não é pautado por essas coisas você usa isso como ferramenta para se se promover mas não a ferramenta te usa não deixar a ferramenta te usar isso isso a gente tem que assumir a autoria e o controle por essas coisas não se deixa levar por certas modas se tem como aproveitar se aproveitar de certas modas legal vai lá e se aproveita aproveita tudo que pode mas cuidado é preciso tomar muito cuidado para que isso não se transforme numa numa prisão assim como o conhecimento todo conhecimento deveria ser libertário ele deveria nos fazer mais livres isso a mesma coisa em relação aos nossos trabalhos as ferramentas que a gente usa são para deixar você mais mais autônomo mais a favor de si a favor da sua trajetória isso isso cuidado para não transformar essa coisa que pode ser um grande prazer no inferno isso isso trabalhar trabalhar dá trabalho trabalhar exige um pouco de sangue suor lágrimas disciplina na sua disciplina construiu a sua disciplina a gente a gente precisa começar a entender que a gente precisa pagar conta e tem muita gente investindo dinheiro e tempo em coisas que aparentemente vão dar muito vai ser um sucesso é porque agora todo mundo é feito criptomoedas todo mundo investindo em criptomoedas todo mundo gastando um tempo danado e aí de vez em quando assim o pessoal perde dinheiro exatamente e no nosso caso no nosso caso artístico não tem investimento maior do que um projeto pessoal em que você se dedica e você vai construir mas pra frente você vai colher os frutos dele é um investimento também não é uma criptomoeda mas é verdade sim a gente vai se meter vocês vão se meter em algumas coisas vocês vão ser enganados vocês vão ser criados vocês vão experienciar e às vezes por você mesmo né por não ter capacidade de obsedir né de não estar consciente ali eu acho que vale a pena né e aí vem o último conselho bacana você ficar em casa sentadinho na sua sentada na frente da sua mesa de trabalho do seu computador nenhum problema com isso mas tira um tempo pra conhecer gente vai conhecer gente vai pra lançamento vai pra reunião vai pra feira vai pra exposição vai pra encontra gente troca ideia tenta entender vida de verdade vida de verdade isso não vida virtual isso tentando entender quais são os nossos processos quais são as nossas histórias o que a gente tem com vocês podem fazer isso pessoalmente e devem começa a pensar em termos de de fazer grupinhos porque veja ah mas as panelas eu se eu sei que tem um trabalho alguém tá precisando de um desenhista eu não vou sair no meio da rua dizendo assim oh você quer trabalhar tem assim não sei o que lá eu vou conversar com as pessoas que eu conheço então eu vou me limitar as minhas panelas pessoas que você conhece fazer panela vai fazer panela é uma bolha é a famosa bolha de hoje em dia as pessoas estão dentro da bolha vai lá vai conhecer gente vai ampliar quanto mais quanto mais panela você participar mais você vai ganhar você vai ganhar e usa as ferramentas digitais pra isso pra ampliar ampliar a quantidade de gente que você conhece e conversa e vá conhecer as pessoas pessoalmente depois que você já ampliou é isso muito bom Carelo eu acho que eu acho que já fica o convite pra gente fazer mais um que é muito legal conversar contigo é um prazer falar com você de novo a gente convivia lá na Cônta era muito legal e eu queria falar mais algumas coisas finais aqui entre elas é reforçar o seu o seu o seu livro né que tá no financiamento no catágio vai lá vai no catágio vamos lá vamos lá ver o álbum vai lá e eu vou eu pretendo fazer um cortezinho dessa nossa conversa pra colocar no Instagram tá bom aí eu te aviso tudo direitinho e que mais bacana bom o canal chama Desenhando com Del Rey eu tenho um outro canal que chama Brindel Rey Arte que eu tenho falado sobre esses temas mais delicados em relação à saúde mental processos pessoais que eu acabei tendo que encarar aí na vida né mas o Desenhando com Del Rey é sobre processos tutoriais enfim e essas conversas eu quero fazer bastante dessas conversas com artistas tá bom Bruno um grande prazer eu acho que você tá fazendo uma coisa valeu demais cara a gente precisa realmente ter gente né como você provocando as pessoas pra que essas coisas aconteçam e as pessoas vejam né esse é o tipo de coisa é o tipo de experiência que vale muito a pena você trocar a ideia você vai entender o que eu penso é parecido com você o que eu penso é completamente diferente isso conheço as pessoas que pensam diferente exatamente muito bom é uma mensagem excelente pra hoje em dia né inclusive opa 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 muito boa exatamente exatamente então tá bom então a gente encerra por aqui obrigado Carelo mais uma vez eu agradeço galera se vocês curtiram compartilha aí com o pessoal se inscreva no canal conheça o Carelo tem um canal se você quer que indique seu canal no YouTube também eu coloco aqui na descrição pode ser tá bom algumas coisas lá beleza então tá bom e é isso tá gente obrigado aí por acompanhar valeu Carelo mais uma vez e até mais até a próxima desenho com o Del Rey grande beijo